e fala rapaziada beleza bora para mais um videozão insano aqui no canal beleza e ó vídeo topzera topzera tá ligado e é isso daí mano vamos que vamos aí eu tô mostrando aqui meu time aqui para vocês beleza tem uns lembras aqui na reserva e tudo mais então mano vamos que vamos vamos que aqui vamos em busca de tá ligado né de ronaldinho gaúcho pode vir o puhol pode vir mano pode vir pode vir que pega bora lá beleza deixa o like mano sério deixa muito like nesse vídeo seu like me ajuda bastante ajuda que o canal tá crescendo tá não vai me ajudar com nenhum centavo ajuda a chegar a novas pessoas no vídeo isso mostra para o youtube que você tá gostando do vídeo tá e sendo assim ele vai recomendar o vídeo para mais pessoas então por isso que o seu like é muito importante tá para ajudar aqui nosso trabalho tamo junto é nós e ó se inscreve aí que falta mano falta assim nesse momento agora que eu tô gravando o vídeo as 9.35 da manhã é falta 20 inscritos aí para nós bater 26 mil e lembrando que a gente bate 27 mil aí até o final do mês é os jogadores de bola preta aí né mano até é que eu tava aí na equipe aí eu tô na equipe eu vou tá liberando todos menos os lendas menos os lendas e os bola do bola preta o valor vou tá liberando aí tudo tá tudo assim até onde eu tirei eu acho que um terceiro mais algum outro aí eles não porque aí e eles não tava indo o contrato vamos dizer assim então mano bora bora lá tá ligado bora lá em busca aí de um gaúcho tá e mano vamos fazer um aqui ó vai ver que a ficha dele tá ó ó vai ver que vai descer devagarzinho tá ligado o nome desse a gente devagarzinho ó ó ó a galera que o atributo dele rapidinho devagarzinho desceu é a gente mais volta aí nós clica aqui no Puyol no Deco e mais três vezes aqui no Ronaldinho uma as duas três e bora contratar mano bora contratar e vai contratar vamos ver se a gente vai conseguir tirar ele hoje beleza e é começou bem e começou bem começou bem é por aí fazer os bagulho que já conectados para entrar no jogo fica clicando você vai conseguir entrar tá ligado é tranquilo e outra coisa é isso aqui vai sair tá hora que eles otimizar o jogo aí eles vão tá tirando esses bagulho chato que a gente vai parar então vamos tentar aqui mais uma vez tá vamos lá esse aqui devagarzinho vamos ver beleza aí a gente clica aqui no Puyol clica aqui no Deco clica mais três vezes aqui no Ronaldinho vamos ver mano não é possível cara mas tem que tirar esse Ronaldinho aqui pô tá que sacanagem rapaz Eita nós vem a bola prata a bola prata meu parceiro é E aí difícil é difícil é só para a Itália vamos ver bola prata mano que é osso aí, se tirar a bola preta, que é osso tá ligado clicar aqui no barco mesmo e bora comprar, tá vamos lá, vamos lá rapaziada, comenta aí quem que vocês tirou ali no zícone, tá deixa seu comentário que é muito importante, que que é isso, que mentira que mentira, mano mano, mentira não tô acreditando não cê tá doido, rapaz tirou um bola preta aqui no silverball, mano mano do céu que mentira, velho clicar aqui no barco de novo também não tô nem vendo também, não, vamos lá vamos ver aqui no goldball mano nossa eita os pack open, tá italiano mesmo, hein tá indo pra Itália, pô beleza, mano agora o assunto fica mais sério ali que agora, né tem um mexendo nas nossas MyClub, né mas tem um mexendo nas MyClub ali e o bagulho fica mais sério, né cara ó, deixa o likezão, hein mano deixa o likezão vamos lá beleza vamos lá tem muito zarádo, velho tem que tá muito zarádo pra não dar certo isso aqui clica aqui no Puyol no Deco nossa, achei que tinha clicado no Messi quase que eu cliquei no Messi, lindo cliquei de raspão aqui no Rodalzinho rapaz do céu não, esse bagulho tá tirando nós, rapaziada mano, eu vou rodar só mais uma vez, senão rapaz tá, nós já gastamos, né não tirou esse Ronaldinho no vídeo de onze, mano mas rodou oito vezes, tá as três vezes grax e mais quinhentas moedas, mano hoje a gente já rodou aqui mais trezentas moedas mano, doze giros já foi doze onze giros onze giros, mano assim, vamos supor que as três vezes grax a gente ainda teria gastado moeda ia ser mil e cem moedas MyClub, mano pra não tirar nada isso aí que sacanagem, né meu parceiro vou olhar aqui ao meu estilo mesmo aqui ó, vem cá vamos lá uma duas três que delícia ah, Jordi Alba, você é pra lá meu parceiro meu Jordi Alba, ele sem querer, pô ai, pelo amor de Deus, viu dá até raiva, mano, na moral jogo mal lançou trem de manutenção aí o Konami já passando raiva em mim o que que eu quero com bola prata, meu parceiro fala vamos lá esse aqui sumir aqui vou clicar só nele e bora, vai bora contratar mentira a gente já cancela aqui clica mais uma vez nele a gente já cancela aqui de novo contrata não vem, meu parceiro não vem, velho ah, tá de sacanagem, mano só vem bola prata, meus aqui, cara só bola prata eu tirei esse cara aqui também já meu Deus, velho não, vou dar uma aqui na sorte também eu vou até pular aqui que nossa sacanagem, velho Konami, nossa, mano Konami só vacila com a gente também, né meu Deus Konami só vacila com nós sacanagem cara, tirou bola preta no 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 silver ball, mano e aqui não meu amigo do céu rapaziada vai isso daí, né, mano aqui, ó deixa eu mostrar os jogadores aí pra vocês é, ordenar aqui deixa eu ordenar aí em pontuação geral aqui, ó Christian Ronaldo Lewandowski é, Ter Stegen O Black Soares Bernardo Silva Kanté Tony Kroos outro Tony Kroos Griezmann Busquets Roberto Firmino Varane o Son o Brozovich o Modric Bonucci e Kert mano vou liberar geral, tá ligado Erickson Graves Silva Erickson outro Brozovich Donnarum o Dogan vou tá liberando geral junto com os bola ouro aqui também, mano ou seja tudo que eu tiver do time que é da temporada passada menos os lendas e os bola branca eu vou tá liberando entendeu eu vou tá liberando aí então, mano tem muito jogador bola preta tem muito cara aqui, velho que a gente vai acabar liberando fechou? mas é isso aí, então tamo junto, é nóis ó, deixa o like tá, se inscreve aí caramba, batendo 25 é, 27 mil inscritos até o final do mês eu libero esses jogadores aí, mano não tô nem vendo depois nós ver se nós tem sorte aí de conseguir isso de novo então tamo junto, é nóis deixa o likezão se inscreve aí, beleza compartilha o vídeo com os amigos compartilhamento é muito importante meu Instagram, rapaziada tá aí na descrição me segue lá que é muito importante tô avisando lá quando sai vídeo aqui no canal beleza tô avisando lá nos stories ah, e outra coisa, mano é o meu a página aqui do canal lá do Facebook tá aí também, beleza então, ó tamo junto, é nóis é isso daí, então falou, forte abraço tchau